Por que as vezes de noite eu passo mal? Eu falei até a doutora Daniela que falou isso pra mim Deixa lá, Daniela. Se a senhora começar a passar mal, tá com um doce na boca. Mas eu até quase nem uso. Porque quando me dá, as vezes eu levanto, vou me guiar a diabetes, vou ver. Mas é assim, eu vou ter que ser assim. Se eu vou ter um pão, um pedacinho de pão, qualquer coisa, aí fica muito maligado. Se eu pôr com aquele pãozinho, aí não, que nem hoje, eu estava 160 e pouco. Eu vou fazer um pão, um pesado. Então mudou. Então realmente mudou, mas não cumpriu. Só mudou o horário. De manhã pra, foi pro almoço. Então foi os dois no almoço ou só o almoço? A gente começou com um, pra ver se ia se estabilizar. E não estava estabilizando tanto, a gente passou a tomar dois. Ela falou, ó, começa com um, as vezes consegue controlar com um. Aí passou a ser os dois no almoço. Mas aí a gente vai lá no guarda-roupa, acha ovo de páscoa, fica complicado, né? É, 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 é. Cargada. Cargada. Cargada.